Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é a Clélia Zé Feito do blog Dança de Poesia E o vídeo de hoje é um box dos livros que eu comprei e recebi nesse período de quarentena O primeiro pacotinho que eu já abri foram esses três livros Da editora Inverso, que é a editora parceira desde o início desse ano lá no blog Já tem várias resenhas dos livros delas e logo a resenha desses livros vão estar lá também, tá? O primeiro foi esse aqui, A Ultima Tempestade De Luciane Monteiro Sílabas Ciladas Eu achei muito foda esse livro porque ele é... a diagramação dele é incrível É bem diferenciada E o último da editora Inverso foi esse aqui, Quem Mandou Uma Passarinha Que é um livro ilustrado que eu já li e que é muito fofo Os outros foram... o seu eu comprei na Amazon na promoção Todos os livros aqui foram na base de 10 até 15 reais E vou fazer unboxing aqui com vocês, ó A caixinha tá fechada Eu comprei esse aqui, ó Meu Universo Particular do Fred Eu amo muito os livros do Fred, eu já tenho dois O que há de estranho em mim, esse aqui eu também li várias resenhas em vários blogs Aí eu decidi comprar mais por isso, porque eu já tinha visto resenha, eu me interessei muito E é de um ator que eu gosto também, gente, eu amo ela A Mandela Fora dos Padrões Esse aqui eu me abaixonei pela capa e eu adoro os livros da Júlia Já li vários E o último da Amazon foi... não se humilha não, da Isabela O da Amazon foram um total de sete livros Que eu paguei, acho que no máximo, tipo uns 80, 90 reais em tudo Porque eu peguei, assim, uma promoção boa E o box foi esse, gente Foram sete livros da Amazon Mais esses três da Editora Inverso Eu espero que vocês tenham gostado E não deixem de acompanhar o blog, o Instagram e aqui o canal Pra ver as resenhas desse livro, tá bom? Tchau!